Então, MBL e Facebook brigaram, não são mais amiguinhos. Eu estou falando assim, ironizando, porque a verdade é que o MBL chegou aonde chegou muito graças à forma como o Facebook atuava. O Facebook não queria nem saber quem era o MBL, e nem o MBL, nem ninguém, nem qualquer outra pessoa que utilizasse lá dos seus serviços. Mas, para o MBL, o Facebook foi um grande achado, um grande impulsionador. Foi ali que ele conseguiu crescer e se tornar o que se tornou, e conseguir os seus simpatizantes, os seus filiados, os seus contribuintes também, que pagavam alguma coisa para manter o movimento, que surgiu como um movimento contra a corrupção, e que acabou se revelando um movimento muito mais apenas voltado para derrubar a presidente Dilma. Supostamente para difundir ideias liberais, mas o empenho contra a corrupção desapareceu, e as ideias liberais apenas é que seguiram como sendo a bandeira do movimento. Porém, ele se voltou muito mais para um moralismo, muito mais para os costumes, porque isso é que pareceu ser também aquilo que iria mobilizar as pessoas que quiseram derrubar a Dilma Rousseff. O governo Temer, no mínimo o MBL, foi omisso depois que o Temer chegou ao poder, em relação a tanta corrupção que também se viu, e que não houve campanhas para mandar o Temer para casa também. Bom, mas a questão é MBL e Facebook. Para o Facebook, o MBL, como qualquer outra página, ou instituição, ou pessoa física, ou empresa, era apenas alguém que pagava, pagava para aparecer, pagando para impulsionar as postagens, estava tudo bem. Não importava o que a pessoa dissesse, publicasse, não importava o quanto mentisse ou manipulasse. E essa fórmula trazia muito dinheiro para o Facebook, e eles não estavam nem aí para a questão de credibilidade, eles não estavam nem aí se isso estava fazendo mal ou bem a alguém, estava fazendo bem a eles mesmos, o dinheiro entrava sem parar. Até que, usando essa própria fragilidade do Facebook, fragilidade moral, no sentido de o que importa para nós é que o dinheiro está entrando, e a gente não quer nem saber o que é que se passa, o que é que estão postando e o que é que isso está gerando, aí, pessoas também interessadas em ganhar dinheiro com notícias falsas, com sensacionalismo, ou interessados direto no resultado de eleições, passaram a utilizar essa plataforma para manipular. Empresas também surgiram, criando robôs, criando perfis falsos, que jogavam para cima, impulsionavam aquela causa que estivesse pagando para isso. O resultado foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Só que, por coincidência, não era um candidato qualquer, não era apenas um vitorioso de uma campanha eleitoral que usou alguns recursos escusos, porque os derrotados também usam, então não faz muita diferença quem ganha. Mas a questão é que o Donald Trump é um sujeito que é ele em si a própria fake news, porque ele hoje diz uma coisa, amanhã ele diz outra, depois de amanhã ele volta para a versão inicial e no dia seguinte muda de novo. Ele faz isso demonstrando ser uma pessoa confusa, mas na verdade também porque ele se beneficia disso, usa isso como estratégia, ninguém nunca pode cobrá-lo dizendo alguma coisa que ele, utilizando alguma coisa que ele falou antes, porque ele simplesmente nega e pronto, e fica por isso mesmo, e ele faz esse jogo o tempo inteiro. Mas devido às instabilidades causadas pelo Donald Trump, e até o certo inconformismo com a vitória dele, devido às posturas que ele adotou, começou a haver muito questionamento sobre o papel do Facebook, também do Twitter, da mídia digital em geral, mas sobretudo do Facebook, porque se deixava manipular com muita facilidade, não cuidava disso, não dava nenhuma importância a esse assunto, e aí se descobriu que empresas pagavam para fazer essa manipulação, se descobriu que essas empresas estavam lá dentro do Facebook, no coração do Facebook, participando ativamente disso, usando dados fornecidos pelo Facebook, e o Facebook começou a ser pressionado pelo Congresso dos Estados Unidos, primeiro, depois por deputados, por congressistas de países europeus, e ele começou a temer que fosse alvo de uma regulação que faria mal ao interesse dele, que iria agir como bem quisesse e entendesse. Mas esse tempo de agir como bem quisesse e entendesse, passou, acabou. Com regulamentação ou sem regulamentação, ele teria que mudar de postura. E foi o que ele começou a fazer, porque essa situação anterior começou a fazer com que ele perdesse dinheiro, passou a perder credibilidade, pessoas deixaram de usar a plataforma, pessoas abandonaram a plataforma, campanhas foram criadas para que as pessoas deixassem o Facebook, e aí esse dinheiro que entrava passou a não valer mais a pena. Continua dando lucro, continuou a entrar dinheiro, mas passou a ser um dinheiro tóxico, porque estava matando o Facebook. E aí o Mark Zuckerberg colocou, inclusive, como o objetivo dele para o ano de 2018, combater fake news, combater toda essa postura, e se comprometer a agir para que o Facebook não tivesse um papel decisivo nas eleições, propagando informação falsa ou informação distorcida. Porque o que esse pessoal faz, que faz esse tipo de manipulação, é uma mescla sutil, ou às vezes nem tão sutil, mas enfim, usam uma estratégia de, pegando uma parte de informação verdadeira, inserir também a falsa, distorcer dados, declarações, para que a ideia que eles querem passar seja levada adiante, independente do que é a verdade mesmo. Por exemplo, muitos difundiram a informação relacionada a Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, assassinada, e começaram a espalhar que ela tinha ligações com um traficante, que era uma notícia absolutamente falsa, mas interessava para eles destruir a imagem da vereadora, porque se tratava de alguém de esquerda, que simplesmente, que de uma hora para a outra, por causa do assassinato, foi levada a um reconhecimento nacional, e passou a ser objeto de muitas reportagens, e dizer, vamos parar com isso aí, essa mulher aí é... ex-mulher de um traficante. Era uma informação falsa, e eles não tinham nenhuma preocupação, nem de checar, nem de, mesmo sabendo que era falso, espalhar e pagar para que isso se espalhasse. Então, assim como ocorreu no caso de Marielle, ocorreu com muitos outros casos, o MBL se tornou bastante... o MBL se tornou um praticante ativo de um modelo até muito utilizado pela esquerda, do escracho. Se alguém dizia alguma coisa que eles não gostavam, se alguém fazia alguma coisa, ou fazia, não, faz, que eles não mudaram, alguma coisa que eles não gostam, eles vão lá e escracham essa pessoa, desqualificam essa pessoa. Quando o Facebook, inclusive, há alguns meses atrás, anunciou que iria contratar uma... agências, uma só, não duas agências, de checagem de fatos, eles começaram a espalhar informações pessoais dos jornalistas que trabalham nessas agências, para desqualificá-los, para descredibilizá-los, e para atormentá-los, porque até telefones foram divulgados. Então, esse pessoal realmente não tem escrúpulo. E o Facebook, que talvez não tenha muito também, porque, de repente, converteu-se ao lado correto das coisas, mas antes não estava nem aí. Será que o Facebook tem um arrependimento sincero mesmo, ou simplesmente é uma questão de que estava perdendo dinheiro? Mas, enfim, o Facebook, então, resolveu mudar de postura e resolveu combater isso tudo. É bem-vinda a mudança no Facebook, mas é preocupante também o quanto nós todos estamos reféns no mundo inteiro dessa rede, que tem mais de um bilhão de usuários. Ah, então vamos abandonar o Facebook? Vamos para o WhatsApp. O dono é o mesmo, é o Mark Zuckerberg. Bom, muita gente está usando o Instagram. O Instagram lançou até uma TV muito bem bolada. Você usa o celular na vertical, assim, ó, diferente do que o William Bonner recomenda, porque as pessoas, naturalmente, têm essa posição mesmo de segurar o celular e têm dificuldade de se adaptar a essa ideia de que é assim. E a TV do Instagram é ótima, está indo muito bem, muito bem bolada. Lançou há poucos dias. Mas é do Mark Zuckerberg também o Instagram. Então você vê que a gente está aí numa rede, onde há um monopólio, claro, sobre isso. E aí o Mark Zuckerberg, inclusive, contra, combatendo a regulação, disse o seguinte, mas se vocês quiserem, por exemplo, fragmentar o Facebook para combater o monopólio, aí os chineses é que vão dominar. É pior. E o pior é que é pior mesmo. Então nós estamos aí num beco sem saída, aparentemente, dentro dessa história da manipulação da informação e do monopólio desses meios digitais. E outro monopólio é o Google, com o seu mecanismo de busca, com o YouTube. E as pessoas que cuidam da questão da privacidade e dos direitos à individualidade das pessoas, vivem alertando, preocupadas com isso. Mas até hoje não apareceu uma solução, porque não tem jeito de você se desconectar disso aqui. E aqui grava tudo o que você faz. Onde você vai? Tudo o que você escreve fica armazenado. Coisas que você nem se lembra. Tanto o Google quanto o Facebook costumam oferecer, dizer assim, relembre o que aconteceu há três anos, relembre o que aconteceu neste dia. E aí você olha e vê com surpresa coisas que você não lembrava, estão lá registradas. Então esse é o mundo em que a gente vive hoje. E é preciso aprender mais sobre isso, é preciso estar alerta sobre isso, é preciso pesquisar e descobrir formas da gente se manter, manter algum grau de liberdade e de individualidade e de privacidade. Porque senão pode ser tarde demais algum dia.